É isso aí rapaziada da internet que acompanha a gente aí Esse pedido da música aqui vai pro Elton Gonçalves Lá de Angra dos Reis, Velocidade da Luz e do Regulação A gente vai estar levando aqui a sequência normalzinha A primeira parte é igual a segunda Então a gente vai fazer aqui, depois dá uma paradinha pra estar explicando aí Vai lá, valendo? Vamos lá Sequência do sol menor 3, 4, 1 Eu já não sei mais, porque eu faço bem Pois tá aqui, para vencer Tira a minha mão, é que a minha igreja não Não sei o que mais acho, é falta de compreensão Você não tem o meu, para o seu atalho Vamos tentar ganhar sua curação Aí repete a mesma coisa Sol menor, vai lá Sol menor, isso Não, aqui vai aqui Aqui no sol com o sétimo Vai repetir o sol com o sétimo novamente A mesma melodia de cima 3, 2, 3 Sol com o sétimo, do menor 3, 2, 6 Si menor, récule sétimo Isso, sol menor Aqui no sol sostenido Isso, sol menor, récule sétimo Aí, acabou a segunda parte da música, vai vir pro refrão, né? Então vai vir um sol menor, récule sétimo Vai vir o refrão na segunda parte Todo mundo é, né? Vai lá, Luiz? Faz aí, sol menor, récule sétimo Pode não funcionar essa peça Essa parte aí, vou me embora agora É a mesma parte que ele fez agora do refrão Beleza, rapaziada? Então em vez da gente estar tocando aí Você vai voltar a fita aí Vai fazer a mesma parte do refrão É isso aí Não é não, Luiz? Tranquilidade, tudo certinho? É isso aí Falou! Elton Gonçalves de Angra dos Reis Velocidade da Luz pra você aí Um abraço, hein? E quem quiser comprar da Postilas Banjo Qual que é o site, né, Luiz? É, é um facinho, um facinho Todo mundo já sabe www.soprasamusic.com.br É isso aí Tem instrumentos musicais Várias coisas lá, hein? Tem tudo Tem tudo E o Viniciel é o seguinte Ele falou que é o seguinte Tá com um projeto aí De abrir um sex shop Pôr um sex shop na minha loja virtual aí Talvez ele venha com o cara aqui Depois a gente vai estar negociando isso aí Sério, Viniciel? Ele se dá na figura, mano Falou, falou